Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal das Cidades Unidas. Nesse vídeo você vai conhecer a cidade de Vagem Grande. Aproveita esse momento, já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Vagem Grande é um município brasileiro do estado do Maranhão, situado na meçorregião do norte maranhense e na micro-região de Itapecuru-Mirim. O município se estende por aproximadamente 1.957 quilômetros quadrados e fica distante a 171 quilômetros de sua capital, São Luís. Vagem Grande foi fundada em 29 de março de 1938. Hoje, com 84 anos, o município conta com uma população de 57.813 habitantes, possuindo uma densidade demográfica de 28,9 habitantes por quilômetro quadrado. É uma cidade com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do Maranhão, que é o IDH, e possui um IDH de 0,542, que é baixo. Falando um pouco sobre economia, o município possui um PIB de R$ 273.352.000, sendo o 39º município com o maior PIB do estado do Maranhão, e o seu PIB per capita gira em torno de R$ 5.069 para cada pessoa. O município tem história, cultura e natureza. E no mês de janeiro, realiza-se o festejo de São João. Então, tudo isso e muito mais você vai poder encontrar, e várias outras coisas legais você vai poder encontrar na cidade de Vagem Grande, aqui no estado do Maranhão. Então foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado dessas informações, e até o próximo vídeo aqui no canal das Cidades Unidas. E até o próximo vídeo.